Dia. Check, check. Veado. Comem, comem. Agora, pisa arroz. Chão, chão. Comer. Count, count. É agradável. Cheu, cheu. Meu avô. Yeu, yeu. Frio, tio. Chio, xio. Piolho. Io, io. Quente. Chai, 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 torrar milho, torrar farinha, pai, pai, a flor da manga, ujê, 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 os pássaros estão voando, tói, 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 umbigo, noi, noi, pantai, oi, oi, caracol, chui, 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 Por bom, nosso filha? Kainashi, Kainashi. Latta. Tô, tó. Agora. Essa pun, lá? Toon, toon? Toon, toon. Ah. Toon, toon. Ou o nome do Maching Tôong-la na capua mitoquingu, também? Maching Tôong. Maching Tôong. Maching Tôong. Lagarta, capa, 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 osso, at, este osso, atca, atca, capa, 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 cap Hwamkwa. Ferida dan. Nan. Dan. Esta ferida dan. Nanka. Nanka. Achar mam. 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 Ele não achou. Umka mam. Umka mam. Umka mam. Tereo. Deitar. Terem. 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 Ele não deitou. Umka trem. Umka trem. Umka trem. Umka trem. Umka trem. Contar trem. Terem. Terem. Umka trem. Umka trem. Umka trem. Quando as cabas voam em cima da cabeça da gente. Narom. 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 Eles não pisaram isso. Umka naromka. Umka naromka. Umka naromka. Umka naromka. Espremer him. 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 Ela não espremeu. Omka rimka. Omka rimko. Omka rimko. Omka rimko. Omka rimko. Kamamwa. 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 Fala de novo. Kamamwa. 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 Katremwa. Katremwa. Katremwa.